Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Costure Sia Kumari. Hoje a gente vai fazer a costura dessa linda batinha. Bom, a modelagem já foi feita no meu canal Modelagens de Sucesso. Então, você pode conferir que o link eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? E essa blusinha ficou muito linda, tá? Ela serve pra qualquer pessoa e fica muito elegante no corpo. Eu espero que você goste. Então, bora acompanhar todo o passo a passo. Mas não deixe de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E compartilhar também esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Então, bora lá! Então, hoje a gente vai fazer essa blusinha seguindo essa modelagem. Bom, pra você fazer essa modelagem inteira, o link vai estar aqui embaixo, tá? Dessa modelagem dessa blusinha que eu fiz no meu canal de modelagem. Bom, essa eu estou fazendo aqui porque eu prometi que ia fazer essa blusinha. Mas aqui no canal tem vários modelos de blusas e outras peças que não precisa de modelagem, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou querer um corte na cintura. Se você quiser só colocar o elástico sem precisar de corte, você pode deixar inteira e tirar, cortar, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou dobrar aqui, tá? A parte das costas eu vou colocar na dobra do meu tecido. Aqui na frente também era pra me colocar na dobra do tecido. Porém, como eu estou amamentando no momento, eu vou colocar uma margenzinha aqui pra gente colocar o botão, tá bom? E aqui eu vou colocar na dobra a parte de baixo, porque eu vou cortar só até a cintura e vou cortar essa parte do corpinho separadamente, tá bom? Então, acompanha agora o passo a passo. Todo o corte. Só lembrando que eu vou cortar tudo com o meu tecido dobrado, tá? Outra coisa importante é você deixar a margem de um centímetro em volta de toda a sua peça, ok? Você vai deixando a margem pra que você possa cortar. Então, você pode usar uma caneta, alguma coisa apropriada pra tecido, ou até mesmo um sabonete. E deixar a margem de um centímetro em volta de toda a sua peça. E deixar a margem de um centímetro em volta de toda a sua peça. Bom, aqui a gente já cortou a parte das costas, tá? E cortamos também a parte da frente. Sendo que na parte da frente eu dividi. Eu vou dividir também a parte das costas, tá bom? Aí aqui ficou assim. E essa parte aqui do meio é pra mim colocar o meu botão. Por isso que eu deixei assim. Se você não quiser colocar o botão, quiser colocar o botão fake, não precisa, tá? Não precisa deixar essa margem. É só colocar o seu tecido igual aqui nas costas, bem na rente à dobra. Pronto. Aí agora aqui tá certo. Aqui, essa parte aqui eu não deixei com margem, porque eu já vou encaixar ela direto aqui. Ok? Agora a gente vai precisar cortar nossas manguinhas, tá? E eu vou dividir também aqui essa parte da cintura aqui nas costas, porque eu vou colocar um elástico. Agora a gente vai posicionar a manga com o nosso tecido dobrado pra já sair. Porque aqui já vai sair as duas mangas, tá? De cada lado. Então você posiciona, prende com alfinete e corta. Ok, agora a gente já cortou as nossas manguinhas, a nossa blusinha já tá cortadinha, tudo certinho. A gente vai cortar viés pra gente colocar no nosso decote, tá? Então eu vou pegar o meu tecido, eu vou abrir o meu tecido. E vou cortar no sentido do enviesado, tá? Aqui está a minha orelha, ficaria desse lado que tá cortado, tá? E nesse sentido aqui, ó, eu vou tá cortando. Colocar régua aqui pra você ver. De ponta a ponta do tecido. Você vai pegar assim, tá? Do que sobrou do seu tecido, você pode ver isso assim. E você vai riscar. E vai deixar 4 centímetros pro seu viés, tá bom? Ah, Mari, 4 tá muito. Se você já tiver prática, você pode deixar menos, pode deixar 3 centímetros, tá? Se não tiver, o ideal é deixar 4 centímetros mesmo. Porque daí, se você achar que tá muito, você pode cortar depois na hora da sua modelagem, tá bom? Se você achar que tá muito, você pode cortar depois na hora que você estiver costurando, tá bom? É só marcar e cortar. Prontinho, temos aqui o nosso viés. Agora, a gente vai costurar a nossa peça. Então, vamos agora costurar a nossa blusinha. Primeira coisa, você vai tirar do molde, separar, né? E vai juntar as laterais e ombros, tá? Você vai abrir aqui a frente e a costa, ó. Direito com direito pra costurar pelo avesso. Aí, costura as laterais da sainha, da parte de baixo da blusa. E na parte aqui da frente, assim. Você vai colocar, posicionar a parte das costas sobre a parte da frente ou vice-versa. Sendo que direito com direito, tá? Pra você costurar pelo avesso. E você vai costurar os ombros e as laterais, tá? Voltei para um detalhe importante. Se você tiver entremeios, você vai marcar o meio do seu ombro, tá? E vai colocar o entremeios de cima até embaixo. Se você não tiver, você pode fazer igual a mim. Pegar um retalho do seu próprio tecido e fazer assim. Deixa 30 centímetros maior. Você vai costurar as laterais e vai franzir ele. Passa a costura no meio, franzindo, pra você encaixar no lugar do entremeios. Pra dar esse detalhezinho de acabamento, se você quiser, tá? Esse daqui, ele tem essa largura aqui de 6 centímetros, ok? Depois que eu costurar aqui, eu passei no overlock, eu vou costurar aqui um pouquinho. Meio centímetro, meio centímetro, ele vai ficar com 5. Quando eu franzir, eu vou encaixar ele aqui na minha blusinha. Antes de costurar os ombros e a cintura, tá bom? Aí, eu vou franzir e deixar ele nesse comprimento. Bom, costurei os ombros e as laterais, tá? Passei no overlock toda a minha blusinha. Mas, se você não tiver overlock, não se preocupe. Você pode passar no zigue-zague da sua máquina. E aquela faixinha, eu franzi e coloquei aqui, tá? Pra ficar no lugar, no caso do entremeios, que eu não tenho um entremeios hoje. Aí, vai ficar assim, o avesso, ok? E a parte da sainha da blusa vai ficar assim, certo? O que você vai fazer? Você vai dobrar essa partezinha que eu passei no overlock, você pode passar no zigue-zague. Dobra, se você deixou dois centímetros, você dobra dois centímetros. Se você não tiver feito isso, não tiver deixado, não tem problema. Vai ficar inteira, aí é só você encaixar aqui. Daí, você vai passar um elástico, tá? Vai costurar. Primeiro, você costura. Depois, você passa um elástico em volta de toda a sua cintura, tá bom? Se não, você fez como eu. Você vai dobrar aqui, que é o lugar de pôr o botão. E vai costurar, tá? Transpassando. E ele vai ficar no mesmo tamanho da saia, ok? Aí, costura essa saia na blusa. Prontinho, já encaixei aqui a minha saia da blusinha, né? Na verdade, a batinha ficou assim, tá? Agora, a gente vai colocar o viés aqui e o elástico aqui. Você vai pegar o elástico e vai passar no zigue-zague. Você vai colocar na sua cintura e vai medir, ver se ficou bom. Seu elástico. Ou você pega o valor da sua cintura e tira 15%, tá? E aí, você vai ter o seu elástico. Aí, você vai dividir o seu elástico em partes. Colocar uma parte aqui na cintura de um lado, do outro. Pra poder você conseguir costurar. Você vai costurar no zigue-zague. Você vai, lógico, medir o elástico, colocar, né? E você vai puxando, tá? Que é pra ele franzir, ok? Vai puxando o elástico. Aí, você pode também posturar no overlock. Mas, geralmente, essa parte aqui é melhor no zigue-zague. Porque a gente tava trabalhando com tricoline. Já é um tecido mais encorpadinho, tá bom? Se você for no overlock, você não corte o elástico. Agora, aqui na parte do viés, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o seu viés, tá? E, pelo avesso do seu tecido, você vai pegar o direito do seu viés e vai costurar em volta de todo o seu decote. Vai prender e costura em volta. Bom, já coloquei o elástico. Ficou assim, depois de ter colocado o elástico, tá? Eu passei no zigue-zague, ó. Ficou bem bonita. Bem assim. Ficou bem certinho. Agora, a gente vai desvirar aqui. E eu passei uma costura, como eu falei. Coloquei o meu viés pelo avesso do meu tecido e costurei. Bom, depois disso, eu dei uns piques aqui, tá vendo? Esses piques é pra que o seu viés vire legal, tá? Agora, você vai fazer o seguinte. Vai pegar o seu viés, que tá pelo avesso, né? Agora, você vai jogar pro direito. Vai fazer... Dobra ele uma vez, dessa forma aqui. Tá? E aí, você dobra novamente. Assim. E vai passar uma costurinha. De fora a fora. Aqui, depois no final, você vai dobrar pra dentro e passar um arrematezinho aqui, tá? Dar um arrematezinho aqui, ó. Na beiradinha. Ok? Vai ficar assim. Certinho. Nosso viés ficou assim, tá? Assim ficou a nossa costurinha de viés. E aqui, eu costurei, fiz um arrematezinho e ficou assim. E você pode dobrar e fazer a sua bainha. Se você não tiver passado no overlock, não quiser passar no zig-zag, você pode dobrar uma vez. E dobrar novamente e fazer a sua bainha, tá bom? E a nossa blusinha tá pegando forma e tá ficando assim. A coisa mais fofa. Agora, a gente vai partir pra manga. Bom, a manguinha, a primeira coisa, você vai fazer a bainha em todas elas, tá? Vai passar no overlock e faz a bainha. Ou no zig-zag faz a bainha, porque ela é arredondada, tá vendo? Aí, você faz a bainha. Aí, depois que você fez a bainha, você marca o meio em todas elas. Sendo que uma grande e uma pequena, você vai colocar juntas. Depois de feita a bainha, você vai fazer assim. Aí, marca o meio. E esse meio, você vai colocar aqui no ombro. Tá? Bem em cima da marcação do ombro. E você vai costurar. Aqui. Aí, essa parte aqui da blusa, você vai dobrar pra dentro e passar uma costura. Que é essa parte que vai sobrar aqui embaixo da cava, tá? E ele vai ficar assim. Ok? Aí, você costura. E aí, vai ficar assim. Esse é o resultado da nossa blusinha. Mas, pra você que ainda não sabe fazer casinha e não sabe prender o botão na máquina de costura, eu vou deixar aqui embaixo. Pra que você possa estar aprendendo as duas aulas que são excelentes e explico detalhe por detalhe, tá bom? Então, você faz sua blusinha e me marca lá no meu Instagram. E aí, o que você achou? Você gostou? Comenta aí. E fala o que você achou da blusinha. Bom, aqui no decote a gente terminou tudo certinho. E o que ficou faltando por último foi a manga, né? Então, aqui tá tudo certo, ó. Coloquei, prendi, marquei o meio. E essa parte aqui, eu fiz uma costurinha assim, tá? Pra ficar bonitinho aqui por fora, tá bom? E costurei até um pouquinho mais aqui, ó. Prendendo a manguinha aqui um pouquinho. Tá certo? Então, é isso. Olha como ficou bonito esse acabamento. Não coloquei entre e-mails, mas ficou muito legal essa parte aqui. Espero que você tenha gostado. Faça em mim, marquei. Até a próxima aula. Só lembrando que a modelagem, o link eu vou deixar aí embaixo. A modelagem dessa blusa, tá? É do outro canal. É do canal Modelagens de Sucesso. E o link vai estar aí embaixo pra você aprender a fazer a modelagem dessa linda batinha. Então, até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!